Sabi que já tá na semifinal o nosso reality show, sou o chefe aqui da Tarobá, o nosso reality show aqui do Vitrine Revista. Aliás, a Maica Matins está gravando hoje a semifinal e eu quero saber o que tá rolando nas gravações. Maica, sua linda aí, conta pra gente. Boa tarde, Gustavo Godói, boa tarde a todos que acompanham o Vitrine Revista nesta segunda-feira. Mais uma semana começando, um excelente início de semana pra todos nós. Que tenhamos aí os próximos dias de muito trabalho, de muitas alegrias e realizações. E é claro, né? Você sempre ligadinho com a gente aqui no Vitrine Revista. E hoje é segunda-feira, é quando eu saio do estúdio, eu venho aqui pra Menu, Escola de Gastronomia, que é o nosso cenário do sou-chefe. E o Gustavo Godói assume o comando do nosso programa. Um beijo pra você, viu, Gu? Muito obrigada por essa parceria. Uma boa tarde também pra todos os nossos entrevistados que estão aí hoje fazendo o nosso Vitrine Revista daquele jeito gostoso, né? Pra que todo mundo permaneça ligadinho na telinha da TV Tarobá. Bom, deixa eu mostrar, né, gente? Olha só, nós estamos gravando hoje o sétimo episódio do nosso reality, que vai eleger o melhor cozinheiro ou cozinheira amadora de Londrina e região. É claro que o pessoal vai assistir na sexta-feira agora o sexto episódio, tá? Nós gravamos, né? As nossas gravações estão adiantadas pra que a gente corra aí com tranquilidade e tudo. Fique tranquilo pra gente apresentar o melhor desse reality. Olha aqui, ó. Hoje, caixa surpresa pros nossos participantes. O que será que tem aqui embaixo, hein? Eu confesso que nem eu sei. Eu vou saber daqui a pouco. As meninas não deixaram eu ver a caixa antes, porque com medo de eu dar spoiler, né? Acabo, às vezes, falando até demais. E os nossos participantes estão sempre de olho ali no nosso Facebook, que também é transmitido ao vivo. E nós estamos aqui, nessa cozinha maravilhosa, essa cozinha que é da Menu Escola de Gastronomia. Chefe Flávio Fontana, vem cá comigo aproveitar a sua ilustre presença aqui. Nessa segunda-feira, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais um dia de gravação. Estamos na reta final das gravações. Passou rápido demais? Não, chefe? Nossa, passou que a gente nem viu, como diz o outro, né? Voou, voou. Muito bom, muito bom. Nossa Senhora, a gente só tem que agradecer a tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer ainda, né? Já tem coisa pra acontecer. É importante coisa, né? Tem muita surpresa pra vir aí. E a gente tá feliz, poxa, o desempenho do pessoal que tá cozinhando, né? O desempenho dos outros chefes, a própria aula que o Pablo deu, né? Fantástico. O último episódio, né? Foi lindo, né? Tem que agradecer a Elane que tá aí com a gente também. Tem você, né, Marco? Todo o pessoal que não aparece aí nas câmeras, né? É, o nosso trabalho, nossa equipe aqui é grande, viu, gente? Pra que tudo saia bonitinho na sexta-feira, né, chefe? Ah, sim, é verdade, hein? O trabalho é bastante. Mas, olha, todo mundo muito querido. Nós estamos muito contentes de estar participando aqui com vocês. E tomara que vocês tenham gostado de tudo que tá acontecendo. É isso aí. Chefe Flávio Fontana, um dos nossos chefes jurados. E quem tá aqui também com a gente, já chegou por aqui, é a chefe Elane, que também tá no comando junto com a gente nessa temporada do seu chefe. Tá acabando, chefe Elane. Sabia que é a nossa reta final aqui? Claro que o pessoal de casa vai assistir o sexto episódio, sexta-feira agora. Mas nós estamos prestes a ir pra semifinal, hein? Ai, ai, ai. Isso, semifinal, né? Semifinal, o coração tá mil, né? É uma delícia, foi uma aventura tudo isso, né? Cada participante com o qual nós interagimos. E foi um presente, né? Tá aqui, em torno de uma boa comida, que é o que mais importa pra quem gosta de cozinhar, né? Então, foi uma experiência fantástica aí, né? E hoje tem caixa de surpresa, viu, chefe? Você já sabe o que tem aqui embaixo? Eu não sei, você já sabe? Porque as meninas não deixaram ver. Não deixaram? Não, elas falam que antes da gravação não é pra eu ver que eu falo algum spoiler aí. Eu tenho que ficar quietinha, então também. Eu não acabo falando lá fora, né? Bom, mas vai ser de ver. Prova boa, viu? Eu garanto. Eu garanto. Uma prova boa e você vai acompanhar na outra sexta-feira. Mas toda sexta-feira você acompanha um novo episódio do Sou Chefe, esse reality, gente, gastronômico, a participação dos londrinenses aqui na região de Londrina e também o pessoal aqui da cidade, né? Sempre ativo, participando. Muito obrigada a todos que já passaram aqui pelo nosso reality. Infelizmente, né? É um reality, é uma disputa. A gente sabe que tem pessoas que já foram embora e as que permanecem. Boa sorte pra vocês, viu, gente? Bora que bora, que daqui a pouquinho a gente vai começar as gravações. Uma ótima semana pra todos vocês. Gu, um beijo pra todos os entrevistados, viu? Pra todo mundo que tá aí com você hoje fazendo vitrine e revista, tá? Beijos. Tchau. Boa semana. Amanhã eu tô de volta. Beijo pra vocês, sua linda Maia. Toda a produção, que aliás, gente, é uma produção tão grande que a gente tá fazendo lá na menu. Nossos produtores, nossos cinegrafistas, nossos diretores, estão todos lá focados nesse reality show que é um sucesso. É o nosso reality show culinário aqui do Vitrine e Revista, aqui da nossa TV Tarouba. Vocês estão acompanhando, né? Toda sexta-feira e tem reprise no sábado. Antes do guest tá passando também a reprise do Sou Chefe. E a gente fica naquela adrenalina, né? Que legal.